Disponibilização dos dados sobre o sistema de informação do mercado de trabalho foi ponto de debate esta quinta-feira através do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social. Aça Guamba, diretora nacional de observação do mercado de trabalho, afirma que a disponibilidade de dados deve ser acessível aos cidadãos e por via disto sensibiliza os intervenientes. É sensibilização, um seminário, portanto, uma reunião de sensibilização a todos os intervenientes, portanto, na produção de estatísticas de trabalho para alimentar a base de dados que vai para o cálculo dos indicadores para avaliarmos o comportamento do mercado de trabalho. A fonte mostra-se expectante, espera que se possa conhecer o comportamento do mercado de trabalho. Esperamos melhorar a nossa articulação e haver maior fluidez de informação, quantitativa e qualitativa, que permita conhecer o comportamento do mercado de trabalho para a tomada de decisão fundamentada. Esta reunião contou com a presença do representante da Organização Internacional de Trabalho em Moçambique, onde acrescenta que a qualidade da informação tem extrema relevância. E como membro da SADEC, Moçambique tem a obrigação de produzir informação sobre o mercado do trabalho a nível da SADEC. E para isso é preciso também ter em conta a qualidade da informação que é exigida a nível da SADEC. Então, este trabalho que estamos a fazer concorda também para o trabalho que é feito a nível da SADEC. E a nível global, Moçambique também tem que apresentar relatórios sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Este encontro enquadra-se no âmbito da concepção e desenvolvimento da plataforma de gestão do sistema de informação do mercado de trabalho.